Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscembara Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. E o presidente Jair Messias Bolsonaro cada vez mais se enterrando com seus apoios a pastores que supostamente teriam garantido a sua vitória à presidência e quem sabe irá garantir agora nas próximas eleições. Mas dessa vez ele concede um passaporte diplomático ao dono da Igreja Internacional da Graça R.R. Soares. Vamos falar sobre esse assunto, quero trazer relato e até onde isso é prejudicial à presidência, prejudicial à candidatura do Bolsonaro e nós vamos tentar entender todo esse apoio e onde isso possa tirar Bolsonaro das próximas da presidência ou enfim de uma vitória que talvez seria certa agora nesse ano. Vamos falar sobre esse assunto, quero detalhes em seguidinha para vocês já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil, obrigado a você que está conosco, que já é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo. Você que não se inscreveu, se inscreva, venha fazer parte, essa casa também é sua, estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês, tá certo? Nosso outro canal no YouTube, Notícias Gosp, o link está na descrição do vídeo, vídeos novos para vocês lá todos os dias às 2 da tarde. Aqui estamos às 10 da manhã e às 8 da noite. E lá às 2 da tarde, passe lá também, se inscreva para apoiarmos naquele trabalho também. Nosso Instagram, nosso Kawaios, link na descrição do vídeo, você me segue lá, eu sigo você de volta e assim nós vamos nos conhecendo e ampliando nossa amizade aí nas plataformas. Prezados, sem mais delonga, vamos ao assunto. O Bolsonaro concedeu um passaporte diplomático para o R.R. Soares. Eu vou ler aqui a matéria para vocês, que chegou para mim, mas para que vocês entendam, esse passaporte faz com que R.R. Soares não precise ficar em fila de aeroporto, que ele tenha acesso sem visto no passaporte para outros países que tenha vínculo com o Brasil. E alguém disse como se ele precisasse de fila de aeroporto. O R. Soares tem o seu jatinho próprio, que foi comprado com seus isos, com o seu dinheiro que você achava que era para a obra de Deus, foi para comprar o jato do R.R. Soares. Mas enfim. E agora ele concedeu. Ele concedeu novamente, eu quero ler aqui a matéria para vocês. Veja bem, diz o seguinte, o missionário R.R. Soares, líder, dono da Igreja Internacional da Graça de Deus, e sua esposa, Maria Madalena Soares, foram contemplados com novos passaportes diplomáticos concedidos pelo Ministério das Relações Exteriores. A concessão foi publicada na edição desta quarta-feira, 25, no Diário Oficial da União, em documentos assinados pelo ministro Carlos Alberto França. O religioso já havia recebido o benefício durante o governo de Jair Bolsonaro, em 2019, quando Ernesto Araújo estava à frente do Itamaraty. Assim como no governo Temer. Porém, em ambos os casos, houve contestação judicial para a validade da medida. Aí ela perguntou, eu vou te chamar, para que serve esse passaporte diplomático? Bom, esse passaporte especial permite ao seu portador evitar filas nos aeroportos, nos aeroportos internacionais, além de possibilitar a dispensa do visto em nações que têm acordo com o Brasil e outros privilégios. No mês de março desse ano, o governo Bolsonaro concedeu benefício ao bispo Edir Macedo, que é o dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Na portaria publicada no documento, o pastor e sua mulher são descritos com o cargo de religiosos e a missão de participar de atividades religiosas no exterior, no órgão Igreja Internacional da Graça de Deus, a validade simulada para o benefício é de três anos. Bom, gente, o que eu quero dizer com isso? Vocês viram que ele já concedeu para o Edir Macedo, agora para o R. R. Soares, e aliás são cunhados, os dois, tem uma rivalidade lá entre os dois. Isso aqui, gente, acaba levando o Bolsonaro para o bicho, acaba levando, tá? Esse apoio que ele está recebendo dos pastores e essa troca de favores, isso aqui mostra claramente troca de favores. O R. R. Soares fez campanha para o Bolsonaro, o Edir Macedo também fez, inclusive declararam guerra contra o Lula, e é claro que agora o Bolsonaro está retribuindo, assinando esses vistos, esse passaporte diplomático. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o grande problema do Bolsonaro é esse aí, é ser apoiado por pastores. Pastores que têm a sua ambição. Não pensem que os pastores estão apoiando o Bolsonaro porque acham que ele fará benfeitorias para a igreja. Não, o apoio é porque eles querem, eles ganham lá por trás. Algumas verbas que são direcionadas aos municípios passam por gabinetes paralelos desses pastores. Nós vimos o caso do ministro da Educação e o Gilmar Santos, né? Nós vimos outras situações, nós vimos que o pastor José Wellington, da CGDB, disse que a verba chega para ele, ele manda para os escritórios dos filhos que são políticos e distribui para os municípios. São gabinetes paralelos. Então, o governo, se o governo do Bolsonaro não tem corrupção, tem envolvendo os evangélicos, envolvendo os pastores. O maior problema do Bolsonaro é ser aconselhado por Silas Valafaia. O maior problema do Bolsonaro é estar associado a esses pastores e conceder essas mordomias para eles. Gente, eu tenho dito para algumas pessoas o seguinte, eu realmente não sei se nessas eleições agora se vai dar Lula ou vai dar Bolsonaro, tá? Eu, como já disse, já fui bolsonarista, hoje tenho um pé atrás, nunca fui, nunca serei lulista ou petista, jamais, jamais serei, mas respeito quem é. Eu não sou. Se você é, nós somos amigos da mesma coisa. Agora também já tenho um pé atrás com o Bolsonaro. Tenho um pé atrás pelo seguinte, eu sou contra a reeleição. Eu acho que quatro anos de mandato dá para trabalhar e fazer algo. Se não fez em quatro anos, não é em oito anos que vai fazer. Nós vemos que Lula fez alguma coisa pelo Brasil nos primeiros dois anos. Nos últimos dois anos, ele começou a desfazer tudo o que fez nos primeiros dois anos. Nos outros quatro anos, então, foi uma vergonha total. Foi onde aconteceu toda essa corrupção, inclusive levou ele para a cadeia. Dilma Rousseff é a mesma coisa. Começou bem ali nos primeiros dois anos e nos outros quatro, inclusive, sofreu até o epítema, porque nos outros quatro anos só fez em Aca. Digo uma coisa para vocês. Vamos lá. Caso o Bolsonaro, caso o Lula ganhe essas eleições, o que eu acho que não vai acontecer, porque a mídia aí que está fazendo essas pesquisas é tudo comprada, não condiz com a realidade, a gente sabe disso. Mas digamos que o Lula ganhe essas eleições. Gente, escrevam aí o que eu estou dizendo hoje, guardem esse vídeo que vocês vão poder usar depois. Ele não fica dois anos no poder. Lula tem um problema sério de saúde por aquela enfermidade lá atrás que foi mal resolvida. Sabemos que haverá uma pressão em cima dele e essa enfermidade poderá vir à tona pelos problemas emocionais. Gente, Lula não ficará dois anos no poder. Não ficará. Mesmo não eleito, Lula poderá, né? Em dois anos aí, Lula poderá bater as botas. E se for eleito, pior ainda. Essa é a primeira fase. Lula não vai ficar dois anos no poder, ele vai subir, vai partir. Subir ou descer, sei lá. Isso aqui fica registrado para vocês. Caso ele não ganhe as eleições, haverá toda uma decepção e também ele poderá partir de qualquer forma. Digamos que Bolsonaro ganhe as eleições. Gente, olha o que eu estou dizendo para vocês. Bolsonaro será uma vergonha nesses outros quatro anos. Porque é histórico que todos os que são reeleitos nos outros quatro anos da reeleição não fazem patavinas. Eu não vou citar aqui nomes, mas tem prefeitos que é assim, governadores que foram assim. Então, entendam. Se Bolsonaro realmente ganhar essas eleições, esses quatro anos dele, vai ser os piores da história do Brasil. Porque Bolsonaro vai começar a desconstruir tudo aquilo que ele construiu. Bolsonaro vai continuar dando apoio para pastores canalhas, pastores corruptos e vai se denegrir, vai se manchar a sua imagem. Então, bom seria se Bolsonaro deixasse a vez para outro. Não para Lula, mas para outro apoiado por ele. Mas a ganância é falar mais alta, aquela coisa toda, né? Enfim, vai atrás do Silas Malafaia e acaba entrando nesse funil terrível aí. Fica aqui a minha opinião. Se Lula ganhar, não vai ficar dois anos, porque a enfermidade dele poderá voltar. E se Bolsonaro ganhar, vai ser a maior vergonha, vai ser o maior problema que esse Brasil já enfrentou, é isso que eu acho. Agora, quando ele ainda busca apoiar esses pastores, é que Soares é um dos pastores mais ricos aí do Brasil. Tem jatinho especial, né? E aí, é claro que a gente sabe que tem toda uma maracutaia por fora, o Edir Macedo, outros pastores aí que, meu Deus, eu acho que o grande erro, eu acho que eu não tenho certeza, o grande erro do Bolsonaro, pois justamente isso, está aliado às igrejas evangélicas. E aí, fica a pergunta. Até onde isso aqui pode se depor contra o Brasil? Já pensou esses caras aqui apoiando o Bolsonaro e se o Lula ganha as eleições? Meu amigo, vai ter neguinho aí que vai ter que deixar a Bíblia na estante, mofando, porque não vai poder mais usar. Fica aí a dica para vocês e pensem bem no que vocês vão fazer no dia das eleições. E aí, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas vamos trazer mais vídeos para vocês. Atenção, estou aqui às 10 da manhã e às 8 da noite, sempre com informações precisas para vocês. E lá no canal Notícias Gospel, eu estou sempre às 2 da tarde com informações muito rápidas. É reportagem para vocês de algumas matérias muito importantes e relevantes. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Júcea Marmorais, não esqueça, minha voz é sua voz e você pode contar comigo. E vocês me encontram no Instagram, viu? Lá no direct para conversar comigo, trazer suas informações e eu lhe atendo lá com o maior carinho. Vamos indo. Mas voltaremos diariamente, sempre às 10 da manhã e às 8 da noite, com informações aqui do Mundo Gospel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.